A mãe da menor de 14 anos conversou com a nossa equipe de reportagem e faz a denúncia. Segundo ela, a filha de 14 anos foi estuprada no último domingo, dia 25 de setembro, em uma residência no bairro do Pajussara. Quando foi que a senhora tomou conhecimento desse estupro contra a sua filha? No domingo, no domingo passado agora, ele chegou na casa dele, viu a minha filha só no quintal, chamou pra casa dele, agarrou a minha filha, ela relata que ele puxou ela pelo braço, cometeu estupro contra ela. E quando ele foi se lavar, minha filha correu e avisou a vizinhança, a vizinhança foi, começou a quebrar a casa dele, isso aí foi, os populares já falando pra gente, né? E aí, à noite, a polícia foi lá, procurou ele, lá no trabalho dele, que é na praça, que ele tem uns brinquedos lá, e daí a gente veio fazer os procedimentos na delegacia. No outro dia, pelo conselho, entramos pelo conselho, que o que o conselho me falou foi o seguinte, olha, quando tá na mão do conselho, é o conselho que já toma, né, os procedimentos tudo, você só vai nos acompanhar, a gente vai tomar a frente desse caso. A mãe, então, conversou com a filha, e a vítima, a filha, acabou relatando os detalhes para a mãe, de como esse estupro teria acontecido. A mãe, então, procurou a delegacia de polícia civil, já na manhã de segunda-feira, mas o boletim de ocorrência não foi confeccionado. Ela foi, então, para o conselho tutelar, que atendeu, os conselheiros atenderam a mãe, e encaminharam a menor para os exames no hospital municipal. No dia que a gente veio, na segunda-feira, eu não fui orientada, entendeu, de que eu vinha ter que fazer o boletim de ocorrência, achei que aquele já era o pior que eu tava fazendo aqui contra ele. Quando a minha filha foi fazer a escuta, disseram pra mim que tudo bem, que agora os exames que a minha filha fez de conjeção carnal, que comprovou o estupro, né, que a médica que fez o exame disse que o estupro foi forçado, que foi uma relação sexual forçada, e a minha filha tava toda machucada, e ontem eu postei uma foto do cara, e o irmão dele foi e mandou uma mensagem pra mim, que eu até tirei o print, ele apagou depois a foto, mas eu tirei o print, se aproximar, dá pra ver que é ele e a esposa que tá no perfil, dizendo que ele não tá foragido, que eu achei que ele tivesse, porque a gente fez tudo que a justiça me pediu, vai lá, faz o exame, leva a menina no conselho, pro psicólogo, tudo isso a gente fez, a gente fez tudo, só que eu não fui orientada, que no dia que a gente veio aqui não era o BO, aí eu vim registrar hoje, entendeu, aí eu vim registrar isso hoje aqui, porque gente, é um descaso muito grande, que nem a minha filha disse, mãe, eu fui tratada como se eu fosse lixo um cara de 28 anos fazer isso com uma menina de 14 anos, só esperou minha filha completar 14 anos, pra depois ele, pra cometer o estupro, pra depois dizer que foi porque minha filha quis, mas não foi, porque o exame comprova que não foi. A menor já passou por uma escuta especializada. A denúncia foi feita no Conselho Tutelar, que está agora apurando o caso para encaminhar para o Ministério Público. Conselheiro Rogério, foi denunciado aqui no Conselho Tutelar um caso de estupro contra uma menor de 14 anos de idade, mas, inclusive, os exames já foram feitos, as escutas também. Como é que está o procedimento aqui pelo Conselho Tutelar? É positivo, né, nós tivemos conhecimento, formacionado pela Polícia Militar, foi acompanhado, o Conselho Tutelar foi deslocado até lá e foi passada a situação pro Conselho. O Conselho está, nós estamos fazendo a nossa parte, né, estamos fazendo, já chamei mais meninas pra fazer o exame, já foi feita a escuta, tudo pedido pelo Conselho, né. Daqui a gente vai fazer um relatório e vamos encaminhar pra Ministério Público, cobrando ir pra delegacia, cobrando a situação que temos providência. Hoje, sexta-feira, dia 30 de setembro, a mãe, após saber que o boletim de ocorrência não foi confeccionado, que não havia uma denúncia na delegacia de Polícia Civil, ela retorna para a delegacia para agora sim fazer a denúncia formal aqui na delegacia de Polícia Civil, para que as investigações possam dar início através da Polícia Civil. Delegado Rodrigo Barbosa chegou na delegacia de Polícia Civil uma denúncia de um caso suspeito de estupro contra uma menor de 14 anos. O que a polícia já tem de informação a respeito disso? Como é que andam as investigações? Se nós temos essa informação desde o início da semana, segundo a Polícia Militar, no domingo ela foi acionada para atender uma ocorrência de estupro. Segundo a vítima, o rapaz teria puxado a garota e feito sexo sem o consentimento dela. Naquela oportunidade, o indivíduo empreendeu fuga, se evadiu da sua residência e se apresentou dias depois. Ocorre que nós providenciamos de logo de imediato os exames periciais. No dia seguinte, a suposta vítima já realizou o exame de condição carnal. Também foi encaminhada para uma escuta especializada. E esse relatório já está disponível na delegacia, assim como também o laudo pericial. E agora nós estamos aguardando aqui os familiares comparecerem para registrar essa ocorrência. Na verdade, nós já deveríamos ter registrado, já podemos registrar a ocorrência, porque se trata de uma ação penal incondicional e nós temos o dever de apurar. E o fato será devidamente apurado e dada uma resposta. Delegado, caso os exames comprovem realmente o estupro, o delegado vai solicitar a prisão preventiva do suspeito no caso? Olha, é necessário, sempre para que haja uma prisão preventiva, é necessário alguns requisitos que a lei prevê. Até o momento não há necessidade, até o momento não há evidência de que a prisão seja extremamente necessária, porque sabemos que a prisão é uma exceção. Então, ele compareceu, como nós naquela oportunidade não tínhamos ainda as escudos especializados, exames disponíveis, será marcada uma data para o interrogatório desse acusado. Minha filha completou 14 anos, ela tinha 13 anos, completou 14 anos no dia 9 de setembro e no dia 25, no domingo, ele cometeu o abuso. Ele só esperou a minha filha fazer isso. A mãe, revoltada, pede que justiça possa ser feita nesse caso. No mínimo que a justiça seja feita, no mínimo, para o crime que ele cometeu, entendeu? Ele sabia que ele estava cometendo o crime, ele fez isso tudo de caso pensado, foi planejado o que ele fez, porque ele sabia, minha filha andava no quintal da casa da minha mãe lá, e ele já fez isso esperando a minha filha completar só 14 anos, e justamente ele é tão acostumado a fazer isso, que era para depois dizer que isso aí foi porque minha filha quis, porque a justiça é assim, com 13 anos, ela querendo ou não querendo, é estupro. E ela com 14, ela querendo, não considerava isso estupro. Então era isso que ele estava armando em dizer, que a minha filha quis, mas os exames comprovam que a minha filha foi estuprada.